Entrando aí, entrando aí Calma aí, calma aí 2x2, 2x1, um skin 2x1 e um bastec Nossa, tá muito Tá possível Tá tudo certo Eu te apago, é coisa Nossa Tá suave Go, 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 go Ah, mentira, mentira que você cagou essa bala Mentira que você cagou essa bala no final, véi Mentira, véi Como assim cagou, cara? Que mentira, cara Que mentira Você não conhece o meu lastplay do Brasil? Vou dar um pique fundo aqui, véi Cagou muito, nem foda, véi Na última bala Não, tinha mais bala, pô, tá louco Ah, aqui tinha mais bala, aqui é papo Mais um foda Caralho Um repicando Vou repicar aqui, véi De cara, de cara